De volta o Revista Novo Tempo e agora para falar de um assunto delicado, porém muito importante. Isso porque um artigo publicado nos Estados Unidos mostrou que 75% dos empregados podem ter problemas como depressão e ansiedade. Segundo esse estudo, as organizações perdem até 16 bilhões e 800 milhões de dólares por ano com problemas de saúde mental devido aos gastos com despesas médicas. Com isso, empresas têm sido cobradas para que forneçam cada vez mais um ambiente seguro para os colaboradores. Para nos ajudar nessa conversa, entender que tipo de ambiente deve ser dado ao trabalhador, eu converso agora com o Rodolfo Arantes. Rodolfo, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Revista Novo Tempo. Obrigado, Daiane. É um prazer enorme estar contigo novamente. Prazer é nosso. Bom, Rodolfo, a minha primeira pergunta vai em cima disso que eu acabei de comentar. Como o clima organizacional pode influenciar, seja para o bem ou para o mal, a saúde e a produtividade dos funcionários? Nossa, é o que você falou na pesquisa, né? O clima organizacional influencia diretamente na saúde do trabalhador, na produtividade do trabalhador, no resultado da empresa, seja para o bem, seja para o mal, se o clima for ruim e o trabalhador está mal, doença mental é uma doença muito séria hoje em dia. Como você disse bem, a partir da depressão, ansiedade, isso afeta diretamente as pessoas, acaba virando um dano físico, isso aumenta o número de faltas, aumenta o absenteísmo, cai a produtividade, é horrível. As empresas têm que estar cada vez mais atentas a esse problema do clima organizacional, né? Ou seja, manter um clima cada vez melhor. É verdade. E se a gente parar para pensar, o clima organizacional das empresas mudou drasticamente nos últimos 30, 20 anos para não ir tão longe assim, né? E a motivação dessa nova geração de trabalhadores também mudou. Então, de certa forma, a gente está se adaptando ainda a tantas mudanças e tentando achar o ponto de equilíbrio para o lucro da empresa e o bem-estar do colaborador. É isso? Como que você vê essa questão? É exatamente isso. Quando você falava, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, em pensar no trabalhador assim, no ser humano, não existia isso. Você era um número, igualzinho... A gente tinha um crachá, né? Então, você não era o Rodolfo, era o 15303 ali dentro. Você era uma peça de reposição como qualquer outro. Aí, dos anos 2000 para cá, aqui começou a prestar atenção cada vez mais. Hoje em dia, as empresas sabem que as pessoas dentro da organização é o principal ativo. O capital humano é a principal riqueza que uma empresa tem. Até mesmo porque, hoje em dia, o capital intelectual é o que mais vale. E as pessoas, hoje em dia, dão cada vez mais valor a isso. Então, as empresas estão prestando mais atenção a esse detalhe e sabem que se elas não oferecerem um bom clima, um bom ambiente de trabalho, eles vão perder esse capital humano. Eu sempre falo, as pessoas não costumam pedir contas dos seus empregos. Elas costumam pedir contas dos seus chefes. Então, o clima é feito por pessoas. E aí, está envolvendo liderança, colegas de trabalho, essa turma toda que tem que estar atento a esse clima. Pois é, para se pensar, viu? E olha, estatisticamente, gente, quatro em cada cinco funcionários vão passar por uma dificuldade emocional ou podem conhecer alguém nessa situação. Então, como a empresa e os colegas de trabalho podem contribuir para criar um espaço de acolhimento e bem-estar, Rodolfo? Olha, você falou uma coisa muito legal. Quando a gente fala em empresa, a empresa, na realidade, é um CNPJ registrado no cartório, né? A empresa é formada pelas pessoas que estão ali dentro. Então, é muito importante que a liderança tenha um olhar humano para as suas equipes, para os seus funcionários, mas também os funcionários não podem ficar de braço cruzado esperando que as pessoas façam as coisas por ele. Eu sempre digo que a mudança é uma porta que abre por dentro. A motivação também tem que ser uma coisa interna. Então, você, enquanto funcionário, você também tem que colaborar para que o clima da empresa seja um clima positivo. Você, como funcionário, se você for aquela pessoa que reclama o tempo todo, chora o tempo todo, fala mal das pessoas, você está colaborando para um clima negativo. Então, quem faz um clima organizacional, quem faz um clima bom dentro da organização, dentro da empresa, é a liderança, tem que ter políticas corretas, mas também tem que ter a parte do funcionário. Todo mundo tem que jogar junto, todo mundo tem que olhar para o mesmo lado, porque, afinal de contas, Daiane, nós passamos mais tempo dentro do ambiente de trabalho e dentro da nossa casa com a nossa família. Então, vamos fazer um clima gostoso ali dentro. Tá certo. Rodolfo, a gente falou aqui de alguns casos extremos, como depressão, ansiedade, mas existem pessoas que, em menor escala, estão tristes, desmotivadas no emprego. Então, com a tua bagagem, experiência, rapidinho aqui para a gente encerrar, que dica você pode dar para, quem sabe, essa pessoa tentar buscar novas motivações, ainda que seja fora do local onde ela trabalha atualmente? Tá bom. Eu sempre falo a seguinte coisa, tem que ter tempo para tudo. Você tem que ter tempo para trabalhar, você tem que ter tempo para descansar, você tem que ter tempo para você se divertir um pouco também, ler, tem que ter o seu momento, isso aí te ajuda a mexer na sua motivação. Mas, talvez, tem uma palavra que é muito importante, tem uma palavra chamada entusiasmo. Quando uma pessoa tem que ser mais entusiasmada, né? O entusiasmo vem do grego entusiasmos, que significa Deus dentro de si. Então, as pessoas que sentem Deus dentro de si, sentem que tem uma energia maior e podem conseguir fazer mais, sentem-se mais motivadas. Tem esse sentimento, você vê que a tua energia muda. Interessante. Rodolfo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa noite para você. Eu que agradeço, Dayana. Uma ótima noite para você. E obrigado pela colaboração aqui. E obrigado pela colaboração aqui.